Edmilda, o processo de Joana corre em segredo de justiça. O processo de Joana corre em segredo de justiça porque ele está com acesso limitado de suas informações. Quando um processo corre em segredo de justiça é porque o público em geral não tem acesso às informações daquele processo. Mariana, o réu foi citado no processo. Ele foi convocado para integrar a relação processual, para ter ciência do processo e apresentar a defesa. João, a Karina deu entrada com uma petição inicial. A petição inicial é um pedido por escrito onde a pessoa apresenta a sua causa à justiça, informando, mandando todas as informações necessárias para a análise do direito. Rosana, o Antônio descobriu que tem um processo que está tramitando a sua revelia. Isso significa dizer que existe uma demanda contra o Antônio e ele foi comunicado pela justiça para que ele apresentasse sua defesa, mas ele deixou transcorrer o prazo sem apresentar sua defesa. Rubiã, o juiz expediu um alvará de soltura em favor de Vinícius. Significa que o juiz expediu uma ordem judicial determinando a liberdade de Vinícius, que se encontrava preso e vai ser posto em liberdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho